Você sabe como funciona o gráfico da função cosseno? O cosseno no ciclo trigonométrico é dado por essa projeção no eixo horizontal. Então ele começa valendo 1 e à medida que o ângulo vai aumentando, esse cosseno vai diminuindo até zerar quando a gente está em 90 graus. Depois o cosseno vai aumentando, só que para o lado negativo, até ele valer menos 1 lá em 180 graus. Depois acontece uma coisa parecida, ele volta para 0 e depois a gente continua aumentando o ângulo e esse cosseno vai aumentando até valer 1. Eu posso traçar um gráfico desse negócio exatamente desse jeito que você está visualizando. O cosseno começa valendo 1 e vai diminuindo até zerar em 90 graus. Depois disso meu cosseno fica negativo até o valor de menos 1 e aí à medida que a gente vai girando o ciclo trigonométrico, o tamanho daquela projeção horizontal vai me dar exatamente o gráfico da função cosseno desse jeito que você visualizou.